Rolmix. Chegou Micareta Sertaneja, o novo CD e DVD ao vivo do Tradição. Vamos quebrar tudo, o show não pode parar. Eu quero você, você, você está sempre aqui. Participações especiais de Chitãozinho e Chororó, Gisele Camargo e Luciano e João Bosco e Vinícius. Incluindo o sucesso tá pegando com Bruni Maoni, Micareta Sertaneja do Tradição. Um lançamento Orbit Music Rolmix.